Intestino preguiçoso, barriga estufada, nunca mais depois de você tomar esse maravilhoso suco com leite de aveia. Você tem intestino e metabolismo lento? É desse suco que você precisa. E aí meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. Nessa dica de hoje vamos utilizar esses ingredientes aí que são muito fáceis de encontrar e provavelmente você tem aí na sua casa. Laranja, aveia e uva passa. Quais desses três ingredientes aí você mais utiliza aí na sua casa e qual é a frequência? O que você normalmente faz com eles, tá? Não esquece de deixar aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Aqui eu tenho a farinha de aveia que vai ser muito importante para essa dica. Sabe quando a gente já está há dias sem ir no banheiro? A nossa barriga está chegando primeiro em qualquer lugar do que o restante do nosso corpo por conta do estufamento. Então é nesses dias que você vai utilizar essa dica aqui, tá? A gente, principalmente as mulheres, tem mais problema com constipação. Então a gente precisa sempre estar ingerindo alimentos que ajudem a melhorar o funcionamento do nosso estômago, intestino e acelerem o nosso metabolismo. Para aumentar o movimento ali do nosso intestino e fazer com que a gente vá no banheiro mais vezes. Logo que isso já acarreta alguns outros problemas. Então a gente precisa estar usando o banheiro frequentemente. Uma vez eu vi em uma reportagem que é necessário a gente usar o banheiro na mesma quantidade que a gente come. Eu mesmo nunca nem cheguei perto disso. Quando eu vou uma vez no banheiro por dia eu já me sinto aliviada e muito mais tranquila. Agora imagine você usar o banheiro mais de uma vez por dia. Como que você não iria se sentir e como a sua barriga ia desinchar? Muito melhor, não é mesmo? Aqui ó, eu estou utilizando também a uva passa. Ela é muito conhecida por ajudar a acabar com a constipação, mas ela acaba mesmo. Enquanto você estiver consumindo ela e a sua constipação, você pode dizer adeus para problemas no intestino. Acúmulo de gases, constipação, arrotos também fedidos. Sabe aqueles arrotos fétidos? Então, normalmente é porque tem alguma coisa ali que não está fermentando direito ali no seu intestino, no seu sistema digestivo. E isso ajuda a acabar com isso. Então, se você utilizar ela frequentemente, com certeza você vai ter um resultado muito duradouro e muito melhor. Vocês gostam dessas frutinhas aqui secas? Ou vocês não têm o hábito de consumir ela? Mesmo que elas não sejam tão baratinhas aqui, ó. Elas são muito fáceis de encontrar e elas rendem bastante. Aqui ó, utilizei uma colher de sopa de uva passa mesmo. Sem o caroço é melhor. Eu prefiro pegar sem o caroço, porque tirar o caroço de uma frutinha tão pequenininha assim é horrível, né? E não pode triturar com o caroço. Então, eu prefiro sem caroço. É um pouquinho mais caro, mas ela rende bastante, ó. De uma colherzinha por dia, você consegue aproveitar bastante ela. Coloquei ela de molho aqui na água. Se você também não gostar muito do sabor dela, você pode deixar ela na água de um dia para o outro e utilizar apenas a água para fazer essa dica aqui, tá? É uma opção. O sabor dela vai ficar muito mais suave, mas em compensação os benefícios dela vai estar toda na água. Até a coloração da água vai mudar. Faz o teste aí na sua casa. E sem contar que é muito simples de consumir, né? Só você colocar um copo de água na garrafinha, duas colheres. Você for escolher uma garrafinha de 500ml de água, você coloca de duas a três colheres de sopa de uva passa. Coloca na geladeira e deixa por aproximadamente 24 horas. Depois você só bebe somente a água. Já vai melhorar bastante o funcionamento do seu intestino. E eu tenho aqui a laranja também, essa aliada aqui, para aumentar a nossa imunidade, cuidar da nossa saúde fisiológica e de várias outras questões no nosso corpo. Sem contar que ela ajuda bastante na absorção de ferro. Vocês sabiam que a falta de ferro no organismo, além de causar anemia, pode causar também o enfraquecimento dos cabelos e das unhas? Não sabia, né? Então, ó. A laranja tem que estar presente aí no seu dia a dia. Eu vou descascar ela, tirar essa casca aqui laranja, né? Mas vou utilizar a casca branca dela. Então, eu já volto com ela descascadinha. Então, aqui, ó, no meu amiguinho liquidificador, já vou colocar os ingredientes, que é a laranja, tá? Eu tirei os caroços dela. Pode ser qualquer tipo de laranja, não precisa ser a pera, que essa daqui é a pera, tá? Mas pode ser qualquer tipo de laranja também. E qualquer tipo de aveia. Vou colocar as 250 ml de água junto com a uva passa, tá? Só se você não gostar muito da uva passa, que você faz aquele esquema que eu te falei de utilizar apenas a água dela, tá? Mas tem que deixar 24 horas. E vamos utilizar, ó, uma colher bem cheia de sopa de farinha de aveia. Você pode utilizar o flocos grossos. O que você tiver aí na sua casa pode ser, tá? A mesma quantidade. Agora é só bater no liquidificador. E o nosso suco ficou muito potente. Já ficou pronto. Olha só como ele ficou a textura. Sabe o que ele parece? Não sei se vocês já beberam aqueles sucos que é feito com leite de soja, que tem o suco de soja de laranja. Se você já experimentou, deixa aqui embaixo. Esse daqui parece muito, muito com isso. Porque quando a gente bate a aveia com água, ela já vira um leite. Só que como a gente só colocou uma colher de sopa, e ficou um leite mais ralinho. Então fica muito parecido com aqueles sucos que é feito com leite de soja. Com leite, né, que é feito a partir de grãos ou semente. Então fica muito, muito parecido. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer leite de aveia, leite com algumas outras sementes. Então é só deixar aqui nos comentários se você assistiu ou quer que eu grave de novo esses vídeos. Porque ensina a fazer esses leites. E esse suco aqui fica muito parecido. Um suco feito com leite vegetal. Mas não é por causa disso que fica com sabor ruim, não. Fica super agradável. Mas é sempre bom dar um exemplo, né, pra vocês já estarem cientes de como que vai ficar esse suco. Como essa laranja minha, ela não tava muito doce, ela tava meio azeda, né. A uva passa vai ajudar a dar um adocicado a mais pra esse suco. De acordo como tiver, e a sua laranja ela tiver muito azeda, se achar necessário adoçar com alguma coisa, pode colocar, tá. O mel combina muito bem. Mel, aveia e laranja eu acho que é a melhor combinação. Com a uva passa não vai alterar muita coisa. Então você pode utilizar o mel ou até mesmo um adoçante se assim você preferir. O melhor horário pra você tomar esse suco, Pelo menos na minha opinião e que eu faço aqui, é depois das refeições. Principalmente da refeição principal do dia, do café da manhã. Que é a refeição que a gente tem que fazer mais caprichada, né. Então depois do café da manhã já bebe um copo desse suco ou durante o seu café da manhã. Você pode substituir esse suco pelo seu leite com café que você gosta ou cafezinho mesmo. Pode substituir à vontade. Ele é muito saboroso. Com o sabor eu acho que vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Muita gente pergunta, ai eu tenho refluxo, gastrite, eu posso consumir suco com laranja? Se você não sentir nenhum mal estar depois, fica à vontade. Meu marido ele tem refluxo e ele não sente nada. Ele normalmente ele toma suco de laranja normalmente assim, né. Não sente nenhum desconforto. Mas tem outras pessoas que sentem. Tudo depende do organismo da pessoa. Então vê ai como seu organismo reage e tá liberado. Pode tomar. Se você gostou dessa dica de hoje, já deixa aqui embaixo sua opinião, sugestões de vídeos novos. Que eu tô sempre lendo os comentários e os comentários de vocês são muito importantes. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Ativa o sininho se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e abraço. Tchau!